Fala galera do canal Cruzeiro TV Beleza Flamengo em caminho a contratação de Pedro Rocha e a guarda Gustavo Henrique até dia 20 empréstimo do atacante do Spartak Moscou por uma temporada, com direitos fixados, depende apenas de questões burocráticas. Clube quer que zagueiro defina futuro na próxima semana o Flamengo está próximo de finalizar a primeira contratação para 2020. Pedro Rocha. O rubro negro encaminhou empréstimo por uma temporada ao Spartak de Moscou e aguarda o desenrolar de trâmites burocráticos para confirmar o negócio. Caso queira comprar o atacante em definitivo, o valor está fixado em cerca de R$ 35 milhões. Além de Pedro Rocha, o Flamengo negocia a chegada de Gustavo Henrique para a defesa. O vínculo do zagueiro com o Santos chega ao fim, mas há a expectativa de ofertas da Europa. O rubro negro deixou claro que só aguarda até fim do Mundial por uma resposta ou avançará em outras opções. O interesse por Pedro Rocha foi noticiado primeiro no canal Paparazzo Rubro Negro e no jornal Lance. O Globo Esporte coapurou que o acordo já está costurado entre as partes e a oficialização depende de questões burocráticas e troca de documentos. A contratação é consenso no departamento de futebol rubro negro e conta com o aval de Jorge Jesus, que acredita que o jogador é capaz de desempenhar várias funções no setor ofensivo. Pedro Rocha tem 25 anos e disputou o último brasileirão pelo Cruzeiro, que acabou rebaixado. O atacante, que chegou ao Clube Mineiro, em abril marcou 4 gols em 33 jogos pela equipe. O jogador se destacou pelo Grêmio e participou da campanha do título da Libertadores de 2017, mas foi vendido ao Spartak de Moscou em agosto daquele ano, antes das fases finais do torneio continental. Dono dos direitos federativos do atleta, o clube russo inicialmente queria vender Pedro Rocha este ano para reaver pelo menos parte dos 12 milhões de euros, 55 reais milhões, investidos em 2017. O Flamengo, no entanto, convenceu o Spartak a aceitar novo empréstimo. Então isso galera, se gostou inscreva no canal, se não for inscrito tamo junto.